Quarta-feira ainda de tempo instável e muito carregada em grande parte da costa leste do nordeste. Vai ser um dia com muita nebulosidade e com chuva que acontece em vários momentos, desde Natal até a região de Aracaju, mas os maiores volumes são previstos para a capital Recife e também para a região de João Pessoa. A chuva pode acumular grandes volumes até o fim do dia e por vezes vir de forma frequente. Ainda chove em grande parte da costa norte da região, mas São Luís ainda continua com o ar muito abafado. Grande parte do interior do nordeste com tempo firme e extremamente seco. Tem previsão de pancadas isoladas na região de Fortaleza, mas grande parte do Ceará, interior do Pernambuco, estado do Piauí e interior da Bahia ainda sem condições para chuva. A umidade relativa do ar volta a ficar abaixo de 30% nas horas mais quentes do dia. Em Salvador tem previsão apenas de chuva passageira, mas as temperaturas ainda continuam altas. A máxima chega aos 30 graus na capital da Bahia. Calor de 36 graus em Teresina, máxima de 29 graus em São Luís e em Fortaleza, mesmo com a chuva, a máxima chega aos 31 graus na tarde desta quarta-feira.